A Prefeitura de João Lisboa vem buscando o desenvolvimento econômico do município através da Sala do Empreendedor, com auxílio e suporte aos novos empresários, facilitando a abertura de empresas e orientação para o desenvolvimento e crescimento do comércio local, totalmente grátis. O jovem Jackson Rocha, coordenador da Sala do Empreendedor, formado em marketing, é filho de João Lisboa, nascido no povoado Arapari, conta um pouco da sua história e da grande importância da Sala do Empreendedor para o município de João Lisboa. Obrigado por receber. Satisfação é toda nossa e a gente está à disposição do sul, a gente está à disposição da população, para servir e dar mais esclarecimentos. Todos conhecem, sabem da história da minha família, começou ali no Arapari. Meu avô, saudoso João Barro, que foi um dos primeiros ali daquela região, até hoje ainda permanece a fazenda que ele deixou lá, já não está mais entre nós, mas deixou essa herança histórica para a nossa família. Fomos para a Imperatriz, meu pai, já em busca de estudo para os mais velhos e lá nós ficamos. Eu continuei também estudando lá, adquirei formação, alcancei nível superior, Deus me permitiu também fazer especialização e tive a honra de voltar e realizar meu sonho de morar em João Lisboa, empreendendo em João Lisboa. Cheguei aqui e encontrei uma cidade bem dinâmica, cheia de oportunidades e é por isso que eu todos os dias eu defendo a bandeira de que João Lisboa é uma cidade rica, uma cidade que tem muito a oferecer oportunidade para os seus filhos. Meu pai sempre participativo nos meios políticos, sempre participando das reuniões e nos levando e isso foi despertando esse amor e esse sonho em fazer parte desse meio e tentar usar a política para mudar a vida das pessoas. Daí então participei, comecei o movimento estudantil, eu tinha mais ou menos 12 anos, participei do movimento estudantil durante anos, participando inclusive da direção da UMS em diversos cargos e lá adquiri experiência e aumentei mais o sonho de um dia poder fazer mais, continuar lutando pela minha população, pelo meu povo que merece oportunidades. Bom, Jackson, agora eu queria que você falasse agora com relação ao microempreendedor aqui em João Lisboa. Nós sabemos que a cidade está crescendo, está tendo um desenvolvimento com ações de diversas obras, empresas se aproximando do município de João Lisboa. Isso agrega valores ao município e também agrega qualificação profissional. Sim, sim, é importante e é uma luta constante e diária da sala do empreendedor, embora no momento, por conta da pandemia e das restrições, e nós devemos obedecer essas restrições, nós estamos trabalhando em home office, mas de maneira alguma o atendimento parou. Nós fazemos todos e qualquer atendimento e tipo de atendimento que os microempresários nos procuram. A partir de então, desse trabalho, nós fazemos estudos, levantamentos, buscando cada dia mais melhorar e perceber aonde que precisamos melhorar. Sem contar também que fazemos um trabalho muito forte de conscientização dos nossos microempreendedores. Nós sabemos que a informalidade quase sempre tem a participação de pessoas que não conseguiram um conhecimento na área de gestão. E nós entramos dando assistência, dando consultoria, orientando, até para que eles aproveitem mais as oportunidades que muitas vezes eles têm na mão, mas pela falta de conhecimento acaba que não sabem. O empreendedor vem realizando um papel fundamental e isso é algo que o nosso prefeito, Wilson Soares, demonstrou essa preocupação desde o início. Em breve, a nossa sala vai ter muita novidade. Nós estamos diurnamente lutando e buscando essa parceria para que o poder público possa caminhar junto com o poder privado, ou seja, com as pequenas empresas. E é uma preocupação do nosso prefeito. A prova maior é que hoje a sala do empreendedor desenvolve um trabalho diurnamente de consultoria, ela desenvolve um trabalho de pesquisa, dando assistência. E embora, no momento, está trabalhando de home office obedecendo as restrições, nós estamos diurnamente preocupados com o desenvolvimento da cidade. Você foi um dos criadores do Império, um projeto social que beneficiou e vem beneficiando, esse projeto que se deu início em 2019. Nos fale um pouco desse projeto. Certo, sim. O Império em Ação foi um projeto fantástico, que deixou saudade e nós, todos na cidade conhecem, nós íamos para os bairros, desenvolvíamos essa ação de ajudar os mais necessitados, levando consultoria de advogado, nutricionista, dentistas, benefícios como cestas e prêmios. Você, microempreendedor, você que está começando agora, você que está abrindo o seu pequeno negócio agora, você pode ter o acompanhamento, o auxílio, aqui, através do Jackson Rocha, da sala do empreendedor. É muito bom participar para que os negócios possam ter, a economia do seu negócio possa crescer muito mais. Jackson, algo mais que você quer acrescentar? Quero só me dirigir aos microempreendedores e dizer que a sala, em breve, terá uma estrutura fantástica. É uma marca dessa gestão, a preocupação com o desenvolvimento da nossa economia local. E tudo isso que nós preparamos é para você. Então, você poderá vir e aqui nós lhe daremos todo o auxílio necessário. Desde a abertura da sua empresa, para que você tenha mais benefícios no seu comércio, no seu estabelecimento, até mesmo o encerramento. Quando você achar que não quer mais trabalhar com aquela empresa, você também pode nos procurar. Tá, jóia? Mas eu tenho certeza que esse segundo ponto aí ninguém vai nem tocar, porque a economia vai crescer de tal forma que nós soltaremos a abertura das empresas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho